O único gol do jogo saiu aos 14 minutos do primeiro tempo. Marcelinho pegou uma sobra de bola na área e mandou para o gol de Altieri. Foi o terceiro gol de Marcelinho na Série C Nacional. A vitória, combinada com o empate entre São Gabriel e Tubarão, classificou Brasil e Ubra para a segunda fase. Acho que o importante é isso. É a vitória. Temos que comemorar com cautela e saber que a gente conseguiu com muito esforço.